Aqui na capital, quem tem mais informações ao vivo é o repórter Everton Correia. Bom dia, que ação é essa, hein, Everton? Oi, Jace, bom dia pra você e pra todo mundo. É uma mega ação de zeladoria que vai incluir a área do Cristo Redentor. A gente, inclusive, tá aqui na área do Ronaldão. Estamos ao lado do prefeito Cicero Lucena, que vai dar mais detalhes sobre essa ação. O que é que tá previsto pra agora em diante? A gente viu que a equipe tá reunida e tem diferentes secretarias, né? Bom dia pro senhor. Bom dia. Após regularizarmos a coleta rotina diária em nossa cidade, voltando a nossa cidade a estar limpa, nós estamos fazendo agora esse sistema de zeladoria onde várias secretarias se envolvem. A CEDUB, a CEINFRA, a ENLU, todas elas juntas e outras que possam colaborar no sentido de atacar os bairros, as comunidades e ver os entulhos, ver a operação tapa-purá, a limpeza de um todo, porque essa operação conjunta faz, inclusive, traz o apelo à população para que nos ajude em relação a depositar o lixo nos dias onde passa a coleta regular. E chama a atenção porque também é a ação da prefeitura você fazer com que a nossa cidade seja limpa e seja bela. Já se sabe qual o cronograma, outros bairros serão incluídos também? Com certeza. Nós estamos com a ENLU com as demais secretarias sobre a coordenação da ENLU e CEINFRA estão preparando todo um cronograma e vamos estar diariamente trabalhando. Porque agora as empresas contratadas forneceram os equipamentos que estavam previstos no contrato e nós, então, teremos a condição de fazer essa operação. Em relação à vacinação, quando o assunto é vacina aqui em João Pessoa, a gente sabe que mais de 80 mil doses estão para serem recebidas pelo Estado. Isso de, agora, Oxford e AstraZeneca. João Pessoa, já sabe o quantitativo que recebe nesse próximo lote? Eu acredito que em torno de 15 mil. Com isso, nós pretendemos, para a D1, a partir de amanhã, devemos estar reduzindo para 50 anos com comorbidade. Com o objetivo de avançar também na D1. A D2, para você ter ideia, somente hoje, para aquelas pessoas que se vacinaram no dia 3 de abril, foram 12 mil pessoas que se vacinaram. Nós estamos chamando, como estamos chamando aqueles que também tomaram antes do dia 3 de abril, para fazer a vacina. João Pessoa tem as vacinas suficientes hoje para a questão da D2 de AstraZeneca. Estamos, inclusive, porque temos ainda data para vacinar para frente, estamos, inclusive, administrando com o governo do Estado, que está precisando, para outros municípios, cerca de 8 mil doses, enquanto chega para a próxima semana, que é onde entra o nosso cronograma. Hoje devemos estar cedendo essas 8 mil doses para que ele possa contemplar os outros municípios que estão em atraso também, com o compromisso de nos devolver já na próxima semana. Perfeito, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Bom trabalho a todos, então. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, viu, Everton? Boa. Boa ação de limpeza, porque está precisando. O negócio não está bom aqui na capital, não, viu?